A primeira reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados que façam seu registro biomédico no terminal. A presidência nos tem para a primeira do artigo sem dirigimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada. E solicita a sua subscrição. Não vota. Não vai votar, não. Você não vai votar em setembro? Tem setembro? Tem? Tem? Não. Não tem acordo, não. Tomar espaço para sair. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do outro dia e cumpre a discussão e votação de parecer sua oposição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 10 de 2019. Aparecer para primeiro turno. altera a lei complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado da Outras Providências e a lei complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades Juristas do Poder Executivo da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela aprovação na forma do substituto nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, que apresenta o deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, o parecer do relator. Sobre a mesa, propósito de emenda ao substitutivo nº 1, do projeto de lei complementar nº 10 de 2019, de autoria de sua excelência, deputado Sargento Rodrigues. Dá-se a seguinte redação ao artigo 11 do substitutivo nº 1. Artigo 11. Ficam acrescentadas ao artigo 4 da lei complementar nº 81 de 2004 os seguintes incisos 8 e 20, os incisos 13 e 33, 13 e 33, e o seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º, com a redação a seguir. Artigo 4º, inciso 13. Interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixando para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para o cumprimento da decisão. Inciso 14. Participar de audiências, sessões de julgamento, proferindo sustentação oral sempre que necessário. Inciso 15. Despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse do Estado, suas autarquias e fundações. 16. Analisar a possibilidade de referimento de parcelamentos e encaminhar a protesto os créditos cuja titularidade seja do Estado e de suas autarquias e fundações. 17. Promover a análise precatória de requisição de pequeno valor antes de seus pagamentos. 18. Propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos de transações judiciais e ex-judiciais nas hipóteses previstas em lei. 19. Manifestar-se quanto à legalidade e constitucionalidade diminutas de atos normativos. 20. Realizar estudos para o aprofundamento de questões jurídicas ou para fins de uniformização de entendimentos. 21. Participar de reuniões de trabalho sempre que convocado. 22. Requisitar elementos de fato de direito e informações necessárias à defesa judicial ou ex-judicial dos direitos ou dos interesses do Estado de suas autarquias e fundações. 23. Comunicar-se com outros órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendimento de demandas jurídicas. 24. Atender cidadãos e advogados em audiências para tratar de processos sob sua responsabilidade. 25. Atuar em procedimentos de mediação nos termos em que dispuser a lei. 26. Instaurar procedimentos prévios para verificação de responsabilidade de terceiros em relação a dano ou erário para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial ou por atos de improbidade administrativa. 27. Atuar na defesa de dirigentes e servidores do Estado de suas autarquias e fundações quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação do interessado nos termos de regulamento interno da Advocacia-Geral do Estado. 28. Definir os parâmetros de elaboração de cálculos com as orientações necessárias para fins de análise técnica da unidade de cálculos e perícias competentes. 24. Utilizar os sistemas eletrônicos existentes e atualizar as informações sobre a produção jurídica e demais atividades. 30. Analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário com intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e realização de sentação oral. 31. Conferir acompanhamento prioritário ou especial aos processos classificados com relevantes ou estratégias. 32. Promover a defesa judicial e extrajudicial de policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos por atos praticados em regular exercícios de sua função, ressalvadas hipóteses de dolo ou de fraude. Nos termos do artigo 2º A da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005 e de regulamento. 33. Desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício das atividades institucionais. Parágrafo 1º. No exercício das atribuições a que se refere esse artigo e o artigo 1º A, serão resguardadas as competências da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 e parágrafo 5º do artigo 128, ambos da Constituição do Estado. Parágrafo 2º. O advogado-geral do Estado poderá editar ato para disciplinar o disposto no caput. em votação, o parecer... Não é depois de votado, não? Não. Como relator da matéria, sou favorável à emenda e será por nós acatada no relatório. Em votação... Em votação, a proposta salva emenda. Para encaminhar, conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues. Presidente, na verdade, V. Exª ressalvou a emenda, mas eu quero apenas acrescentar aqui e agradecer V. Exª por ter acatado uma emenda de autoria deste deputado, uma emenda, deputado João Leite, que significa muito para os nossos servidores da área de segurança pública. Há muito tempo nós estamos, presidente e relator, esperando que esse momento pudesse ser transformado em lei. Nós temos um contingente policial militar, policial civil, nós temos um contingente dos bombeiros militares, dos agentes penitenciários e sócio-educativos, que muitas vezes, deputado Sábio Sousa Cruz, acaba atuando em nome do Estado, mas não tem nenhuma garantia de assistência jurídica por parte do Estado. E isso faz com que essas pessoas fiquem desguarnecidas. Nós já temos outras categorias de servidores do Estado, como o pessoal da área do meio ambiente, que já possui essa ressalva. ou seja, nas ações judiciais e extrajudiciais, eles são defendidos pelos advogados da Advocacia-Geral do Estado. E, São Paulo, o governador Doria acabou de aprovar uma lei também determinando que a Advocacia-Geral do Estado passe a fazer a defesa de ações judiciais e extrajudiciais, obviamente aquelas em serviço ou em razão da atividade. E isso é muito importante. Então, deputado Roberto Andrade, essa emenda representa na prática um marco muito importante. Hoje, por exemplo, se o senhor aciona uma viatura da Polícia Militar na sua querida Viçosa, a viatura vai atuar. Mas se ele entra em confronto no exercício da atividade, muitas vezes, quando ele não corre o risco de morte, se ele consegue alvejar o criminoso, mesmo assim, ele vai acabar respondendo por lesão corporal. E o pior, quem vai custear esse advogado hoje é o próprio policial militar. E olha que ele estava ali atuando em nome do Estado, defendendo a sociedade. Ora, coloca a sua vida em risco na defesa da população. Ora, quando ele consegue alvejar o seu oponente, o criminoso, ora, ele responde por aborto de autoridade, responde por lesão corporal ou pelo homicídio. E acaba tendo que arcar com todo o custo do advogado, além de sofrer aquela pressão psicológica de estar sendo julgado e podendo sofrer até a condenação. Então, hoje, mesmo no exercício da atividade, o policial paga o advogado do seu próprio bolso. Com essa emenda, quero aqui deixar claro que a emenda foi construída e quero aqui fazer um registro e agradecer o deputado João Leite que nos ajudou na interlocução junto à Advocacia Geral do Estado e de forma também específica agradecer aqui a compreensão do relator e presidente da comissão, o deputado João Magalhães, que ao perceber o conteúdo e o mérito da emenda entendeu a necessidade de aprovarmos a matéria. Então, eu queria agradecer o deputado João Leite, ao deputado Sábio Souza Cruz que veio aqui nos ajudar com o coro e o deputado Roberto Andrade também pela presença e, obviamente, pelo apoio nesta emenda que ora apresento. Iniciaremos um novo marco, presidente, iniciaremos um novo divisor de águas, onde o policial terá agora, a partir da aprovação em plenário, obviamente, de uma retaguarda melhor. A Advocacia Geral do Estado fará a defesa do policial civil, do policial militar, do bombeiro, do agente penitenciário sócio-educativo nas ações judiciais e extrajudiciais. Obviamente, ressalvadas aquela que foi praticada com dolo ou fraute, o que realmente é uma ressalva que nós temos que fazer em caso de qualquer servidor público ou agente público. Agradeço a vossa excelência, presidente, pelo acatamento da emenda, porque ela representa muito, mas muito mesmo para os servidores da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Agradeço a vossa excelência. em votação o parecer salvo emenda. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação a emenda ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 10. Em votação a emenda de autoria da sargento Rodrigues. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. É dada a nova redação o parecer nos termos do artigo 138 do Regimento Interno. Projeto de lei 910-2019, primeiro turno, modifica a lei 22.618-2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da Outras Providências. Autor Procurador Geral de Justiça. Em reunião anterior foi concedida a vista ao parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer para encaminhar deputado Sargento Rodrigues. Incessa a discussão. Em votação para encaminhar conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi Vossa Excelência para passar da fase. Volto a insistir. O Ministério Público em relação a essa matéria deputado João Leite nós inclusive chegamos chegamos a ser aqui chegamos aqui a ser apedrejados por alguns quando ela passou aqui se eu não estou equivocado o ano passado que foi a transformação de cargos cargos e que o Ministério Público solicitava muito empenho desse deputado aliás do conjunto dos deputados e eu entendi aquela preocupação do Procurador Geral de Justiça outros procuradores os procuraram fizeram apelo para que eles pudessem ter porque na verdade aqui é o seguinte todo projeto que chega aqui do Judiciário e que há algum ganho ou alguma melhoria para os membros do Judiciário não passa dois minutos chega um projeto do MP funciona desse jeito foi assim com o auxílio livro foi assim com a venda de férias e assim continua sendo na hora que acaba de chegar o projeto do Judiciário logo em seguida o Ministério Público vem na mesma atuada eu ontem pedi para a retirada de pauta presidente vossa excelência obviamente presidente da comissão tinha a competência de chamar no pé da ata no chamado pé da ata nova audiência pública mas eu entendo que essa matéria precisa ser um pouquinho melhor a debatida eu já alertei nós estamos aqui com uma servidora do Ministério Público acompanhando nós estamos aqui com o presidente do sindicato já alertei o procurador que nós estamos apresentando emenda em plenário então nós não teremos aqui uma votação a toque de caixa não não teremos uma votação de toque de caixa é bom que o procurador geral de justiça o doutor Sérgio Toné saiba disso até porque presidente nas demandas que nós levamos até o Ministério Público inclusive demandas de competência de atuação do Ministério Público houve uma letargia imensa da atuação do Ministério Público engraçado que para exercer sua competência há uma demora enorme 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 tem dois meses deputado João Leite que estou pedindo uma agenda em nome da comissão de segurança pública dois meses com o procurador geral de justiça engraçado que a agenda não é marcada não foi nenhuma agenda do deputado não foi uma agenda enquanto presidente da comissão de segurança pública para levar um documento para ser protocolado em nome da comissão de segurança pública de um ato institucional de um poder para outro e não há nenhuma celeridade há uma uma eu diria deputado João Leite uma demora nós deputado João Leite vossa excelência sabe vossa excelência inclusive esteve acompanhando nós encaminhamos 16 denúncias protocolamos 16 denúncias junto ao procurador geral de justiça por ataques por ataques na promotoria de crime cibernético que este parlamentar sofreu durante o desgoverno do PT aqui em Minas Gerais perpetrados por coronéis da polícia militar 16 denúncias e uma lentidão uma eu diria assim quase uma inércia absoluta por parte dos integrantes do MP responsáveis pelas apurações eu pergunto deputado Roberto Andrade vossa excelência faz aí imagine se um deputado presidente de uma comissão faz denúncias formalmente eu cheguei a provar deputado Roberto Andrade requerimento na comissão solicitando celeridade na apuração e continuou do mesmo jeito agora você imagine se um deputado faz 16 denúncias junto à promotoria de justiça e ela não tem andamento eu fico pensando então pobre coitado do cidadão imagina o cidadão que bateu na porta do MP e aí querem aprovar projetos aqui numa celeridade numa pressa numa correria ontem presidente nós aprovamos aqui o requerimento da deputada Beatriz Serqueiro vamos chamar aqui os sindicatos as associações vamos convidar o procurador geral de justiça vamos convidar o presidente da associação de promotores e procuradores porque correram para aprovar o outro projeto e o deputado aqui foi lá e votou favorável votamos favoravelmente transformando cargos em cargos de recrutamento amplo que inclusive deputado João Magalhães o próprio MP cansou de cobrar aqui da assembleia só que aqui o formato é diferente o legislativo os gabinetes funcionam com cargo comissionado está lá na construção da república diferentemente do MP mas obviamente por vários apelos de diversos procuradores do procurador geral de justiça do procurador Neto e de outros procuradores nós atendemos o pedido e acabamos votando a matéria descobriram que da formato que foi aprovado não atenderam porque esqueceram correram demais para aprovar a matéria esqueceram que tinha que especificar as atribuições do cargo porque senão o cidadão fica lá sem uma cobrança sem eu diria um dispositivo legal que determine as suas funções e obviamente seja cobrado do ponto de vista da hierarquia da estrutura do Ministério Público então querem correr com o projeto olha se não tem pressa para apurar denúncias gravíssimas levadas por um membro do poder legislativo para que tanta pressa para que tanta pressa eu espero que as minhas falas aqui da tribuna dessa comissão chegue aos ouvidos do procurador geral de justiça da nossa insatisfação pela letargia pela inércia que alguns membros do Ministério Público um determinado dia quando foi protocolar já se era décima segunda décima quinta denúncia que já sabíamos quem que era já sabíamos o autor das denúncias tinham testemunhas várias testemunhas que inclusive foram entregues mastigados ou seja o procedimento para apuração não me lembro mais o nome da promotora que estava à frente da promotoria de crimes cibernéticos que disse que a partir daquele momento não iria receber mais ali que estaria com determinadas dificuldades que deveria levar para outra promotoria isso porque foi um membro do poder legislativo imagine se fosse um cidadão humilde da periferia que precisasse bater na porta do Ministério Público para cobrar uma ação mais efetiva do Ministério Público é lamentável é lamentável senhor presidente é eu não vou aqui é obstruir mais a votação desta matéria até porque nós temos emenda apresentada em plenário então ontem eu tirei de pauta hoje nós vamos votar vamos votar nós vamos votar o projeto mas é bom que o procurador da justiça saiba que já tem uma uma emenda protocolada desse deputado em plenário que ao encerrar a discussão regimentalmente o presidente vai ter que anunciar recebida a emenda do deputado Sargento Rodrigues retorna a comissão de administração pública e aí o que dá nos tempos inclusive fazer o debate quem sabe assim o procurador geral de justiça dá tempo inclusive de atender a agenda institucional que a comissão de segurança pública e várias das nossas assessoras que são servidoras efetivas da casa da comissão de segurança pública vem tentando marcar com o procurador geral de justiça obrigado deputado a matéria continua em discussão em votação em votação parecer para o primeiro turno do projeto de lei 910 de 2019 os senhores deputados com a própria como se encontram aprovado tem terceira fase esse relatório aqui você tem que designar quem esteve lá já foi designado foi só ele passa-se a terceira fase do dia vamos clicar sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão em 31 de 5 de 2019 nomeio relator deputado sargento rodrigues 900 relatores solicito ao deputado sargento rodrigues que proceda a leitura do relatório sim presidente relatório de visita da comissão de administração povo finalidade averiguar a situação do mercado livre do produtor da unidade grande BH na Seasa Minas apresentação atendendo requerimento de comissão 1839 barra 2019 de autoria do deputado Oswaldo Lopes a comissão de administração pública esteve no dia 31 de maio de 2019 depois eu peço a consultoria foi digitado aqui um erro material aqui em 2049 transformei em 2019 as nove horas do mercado livre do produtor da unidade grande BH da Seasa Minas a fim de verificar a situação do local especificamente no tocante as suas condições físicas e sanitárias foram denunciados pelo presidente dos produtores de hortifruti e grangeiros da Seasa do estado de Minas Gerais diversas irregularidades da unidade grande BH da Seasa Minas como sujeira no mercado o excesso de pombos platibandas caindo falta de estacionamento e fechamento da pousada do produtor presidente considerando que o relatório já foi distribuído aos colegas deputados a conclusão a comissão de administração por cumprir a finalidade da visita pois verificou em loca a situação calamitosa do local especialmente no tocante as condições físicas e sanitárias denunciadas pela associação dos produtores de hortifruti grangeiros das Seasas do estado de Minas Gerais este é o relatório assinado pelo deputado Oswaldo Lopes vice-presidente dessa comissão obrigado deputado a presidência nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece as presidências parlamentares dos convidados do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária na próxima terça-feira às 15h às 14h30min determina a lavatura da ata em seus trabalhos pronto a próxima reunião a próxima reunião Vamos lá.